E aí menininho, tá estragando o pé de pimenta mesmo do seu avô? Tá lambendo o gato pra que? Cheirando. Saúl pegou agora. Tô cheirando. Ele lamba a orelha do gato, depois não presta nem nada a orelha do gato. Oi. O menino tá achando que eu sou o que mesmo, que ele fica subindo em cima de mim aqui, ó menina. Olha lá, ó. É, olha lá você. O outro, uma mão na orelha do gato. Passe perto da pimenta. Pai, pai, para. Firma. Eu tô falando. Você não tá mais no meu braço aqui, moço. Ô, vô, fala vô. Ô, vô. Ô, vô. Oi, nenê. Oi, nenê. Oi, nenê. Oi, nenê. Vô. Fala. Muito boninho. Você tá entendendo tudo, tá vô? Tô. É mesmo. O que ele disse, então? Quanto. Ele tá tão ocupado, lambendo o gato. O que você tá lambendo o gato? Tá estragando o gato. Como é que você fez? Você perdeu o gato da peste? Ah. Como é que o gato fez? Ah, pô. Tá. Vai ter paz vergonha que também é, rapaz. Ai, ai. Solta a mão do menino. Não, tá sujo também, né? Como é que sujo, oi? Para de brincar o menino. Tira a mão do menino. Bora, eu vou ter limpo. Tira a mão do menino. Você está pegando!